Bom, vamos visitar aqui a gruta de Scott Jansson, de Dan Scott. Bom, depois nós vamos colocar o nome, gente, porque é muito difícil de falar mesmo. Bom, mas é uma gruta que são duas horas de visita, três quilômetros lá dentro, 500 de grau, já estou tremendo as pernas, 500 de grau. A gente já comeu alguma coisa, porque é para ver se fica mais fortinho, para conseguir subir os degraus. Já metemos gasolina, vamos lá ver a gruta, há uma hora sai, bora. Pronto, os carneirinhos já vão todos juntos, aqui é a filha indiana, tipo rebanho de ovelhas. Agora então vamos lá atravessar a estrada, além de descer a aldeiazinha. Você só come essa de doais de caldura? Deve não, é nada. Ainda não cheguei à gruta, já estou cansado com andar a pé. Eles já disseram que era 3 quilômetros dentro da gruta, mais 3 cá fora. Ai, ai. Olá, meu nome é Marco, eu vou ser o teu tour guide. Nós somos uma boa equipe pequena, então se você tiver alguma dúvida, nós podemos responder-as juntos. Então, escócian caves, eles são cerca de 7 quilômetros longos. Mas nós não vamos caminhar mais 7 quilômetros. Nós vamos caminhar mais 2 quilômetros, começando a este ponto aqui. Então, essa é a primeira parte que vai lá, aqui é o artíficial tunel, que é cerca de 100 metros longos. Então, se você estiver se sentindo um pouco medo de espaços fortes, isso é o espaço mais fortes, mas depois na parte da natureza da cave, é muito maior. A qualidade das imagens que conseguimos aqui não são boas, porque era proibido filmar dentro desta gruta. Então, a Abigail, com o telefone escondido, foi filmando assim, a sucapa, mas não se consegue, claro, que é uma estabilidade de imagem. Mas vale a pena, conseguimos apanhar um pouco. Esta gruta é extremamente interessante, acima de tudo pelo rio sultorano que irão ver à frente. É o maior cânion dentro de uma caverna, são mais de 100 metros de profundidade, 60 metros de argura, que o rio escavou e que corre lá em baixo. É, ao mesmo tempo de uma beleza incrível, mas também muito assustadora. É um ambiente totalmente diferente. Foi uma gruta que gostamos muito de visitar, uma gruta dura, porque são muito graus, muita descida, muita subida, mas valei a pena, pessoalmente, pelo cânion e pelo rio subterrâneo. Uma imagens incríveis. A pena não se ter podido filmar. Ainda não, 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 não. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Olha o tamanho das pessoas para a entrada da caverna. Há milhares ou milhões de anos o rio passava ali, na entrada da gruta. Só que aí o rio foi escavando, escavando e hoje passa mais abaixo, mas ele continua a escavar. E é aqui que o rio entra na gruta. Esse vai ser o nosso transporte até em cima. Só não sei o que sim é que é, se vou ter que andar no café ou não. Ah, pior já passou. Vamos gravar o que? Nada. Eu já estou cansado e tudo feito, está chegando. Vamos embora.